Tudo bem pessoal, falamos aqui da Secretaria Municipal de Saúde do município de Juína com uma boa notícia. Isso mesmo, no fim da tarde de ontem foi divulgado um novo boletim epidemiológico e os números são bastante positivos, diga-se de passagem. Para você ter uma ideia, nenhuma pessoa está aguardando o resultado de exame da Covid-19, entre outros números que a Secretaria de Saúde vai passar para a gente. O avanço da vacinação, Secretaria, diminuiu bastante a contaminação e também os casos de óbitos em todo o país e aqui em Juína também não é diferente, né? Com certeza, nós percebemos que o avanço da vacinação, ela trouxe consequências muito positivas, muito embora tenhamos ainda fora de Juína uma pessoa internada, que está com Covid, no nosso UTI Covid a gente não tem nenhuma pessoa de Juína hospitalizada e isso se deve com certeza ao avanço da vacinação. Qual outros números que você pode comemorar também em relação ao que foi divulgado anteriormente? No dia de ontem, no centro de triagem do Covid, nós não tivemos nenhum positivo para Covid e nós temos sete casos ativos apenas no nosso município. Claro que esses números, assim, eles são consideráveis para a gente no sentido de que a gente comprova aí a eficácia da vacina. Tivemos um atraso na entrega do Estado dessas vacinas, mas eu acredito que hoje, entre hoje e amanhã, as unidades de saúde vão estar recebendo aí um quantitativo de doses para poder dar continuidade. Importante que os cuidados permaneçam enquanto a pandemia não terminar definitivamente, né? Com certeza. Há um mês atrás nós tivemos um pico, a gente falava bastante da pandemia dos não vacinados e hoje a gente viu a busca pela vacina aumentar um pouco também, o que nos deixa bastante contente é a população cada vez entendendo a necessidade da imunização e continuar com os cuidados. A gente tem ainda decretos em vigor, que é o uso de máscara, né, no nosso Estado e vamos cuidar para que a gente possa não ter um novo pico posteriormente. A festa que começa hoje, secretária, preocupa de alguma forma vocês da Secretaria Municipal de Saúde? Eu acredito que sempre preocupa porque a gente depende da população, né, não é algo que dependa da gestão, da saúde, para a gente não ter um caos sanitário. A nossa parte é o quê? Desisponibilizar a vacina para a população. A gente tem feito isso, tem feito dias de, sempre que chega dose no nosso município, no mesmo dia a gente já disponibiliza. Reflexo de que a população está entendendo o nosso recado é que a gente zerou os estoques de juíza nessa última semana. A gente não tinha nenhuma unidade de saúde, nem na nossa rede de frio, a gente não tinha nem dose 2 e nem dose 1. Então o Estado está mandando, está repassando e aí a gente continua, retoma a nossa vacinação. Qual que são as orientações da Secretaria Municipal de Saúde, as pessoas que porventura forem na festa nesses quatro dias? Acho que o cuidado de sempre, né, uso de máscara, uso de álcool gel, ter a cautela, lógico que a gente tem os momentos ali de confraternização, que a gente precisa também, a nossa vida ela não é só o trabalho, tem a parte social, tem o lazer, mas a gente precisa entender que a pandemia não acabou, muito embora a gente esteja todo mundo aí cansado, querendo retomar, né, essa possível normalidade, mas é os cuidados que a gente pede aí para que a gente não tenha momentos como nós tivemos no começo do ano e há um mês atrás. Usem máscaras, álcool gel e bastante cautela, principalmente com os nossos pais, com os idosos, com as crianças, né, porque algumas, abaixo de 12 anos ninguém vacinou, então a gente não tem ainda essa expectativa de vacina, então a gente tem essa cautela para que a gente não possa aí ter um caos novamente. Obrigado, secretária Marcela Américo Ortolã, secretária municipal de saúde, lembrando que até o momento, desde o início da pandemia, foram registrados 141 óbitos da doença aqui no município de Juína, 4.629 pessoas foram contaminadas desses números, 4.481 pessoas se recuperaram dessa doença, então nós fizemos questão de hoje trazer essa boa notícia, nesta quinta-feira, sobre, não há nenhuma pessoa hoje, por exemplo, aguardando o resultado do exame da Covid-19, então não, isso não significa que nós não devemos relaxar os cuidados de sempre, como por exemplo, o uso de máscara de proteção facial. Se porventura você for na festa, há um decreto em vigor, que você tem que ir munido com esse acessório, ok? E aí E aí